E aí pessoal, beleza? Mudete aqui e hoje nós vamos testar o famoso tão falado modo guiado que saiu agora. Infelizmente não é a minha primeira vez porque eu gravei ontem ao vivo e você não viu. Então se você não quiser perder vídeo em live, segue lá no Discord, tem um Discord aqui no canal que sempre que eu posto vídeo, sai lá. Então me segue também nas redes sociais que sempre que eu fizer uma live eu vou estar avisando, tá certo? Então hoje nós vamos ver como ficou o tão falado modo guiado. Vamos ver o que mudou, se é fácil mesmo, se não é. Agora quando você clica em jogar, tá diferente. Tem agora selecionar missão. Aí você tem ali ó, partida, padrão, direcionado e arquivo salvo. Salvo é o que você salva no solo. Direcionado é o easter egg guiado. E antes de sair o jogo, a palavra era guiado. Por isso se eu falar guiado é o que vai estar no título também, não sei. Então vamos lá, direcionado. Aí você tem a opção de jogar em esquadrão ou solo. Escolhe Liberty Falls ou Terminus. Pode fazer nos dois mapas. Vou começar por Liberty Falls. E agora você prepara esse armamento. Bom, escolhi meu setup. Escolhi uma arminha que nem tem silenciador porque é uma arma que eu quase não joguei. Só pra upar um pouco nessa partida. E vambora. Equipe de apoio rápido Alpha. Lanchard falando. Estão ouvindo? Eu coloquei uma barricada no centro de comando. Eu tô ferido, mas vou viver. Vejam se tem alguém mais pra salvar. As câmeras estão online. Eu fico de olho. Bom, começou. E eu acho que eu vou deixar todas as falas passar nessa gameplay. Beleza? Vocês viram que não tem o inultor de massacre. É pra ser fácil. Vamos ver o que mudou. E pra quem não sabe... Essa parte aqui é pra você fazer o easter egg. Então, todo o side easter egg, toda a mini easter egg, tá desligada. Isso não funciona. Você vai ver também que o sapatinho do coelho não tá aqui pra fazer o easter egg do boliche. Tá vendo? Ele fica ali, ó. Não tá disponível. Então, é só o easter egg principal. Deixa eu ligar as legendas aqui. Bom, pausei a gravação pra botar a legenda e esqueci de voltar a gravação. Então, cortou um roundzinho. Caramba, é que eu acordei agora. E é o seguinte. Tava travado no round 3. Então, assim que eu abrir a primeira porta... Agora já mudou ali pra limite de round 5. Então, enquanto eu não for fazendo o que o jogo tá pedindo... Fica travado no round. Só que o jogo não para. Vamos supor que o jogo tem que vir... 30 zumbis. Então, eu vou matar os 30 zumbis. Vai acabar ali aquela wave. Vai dar um tempo. Depois volta 30 zumbis. Então, é zumbi infinito. E assim começou o maior farm de camuflagem de todos os tempos. Eu ainda não postei vídeo sobre isso, mas vou postar também. Ficou easy. Agora o jogo tá no round 5. Limite 5. Eu tô no 4. Tá limite 5. Vamos abrir aqui. Eu já tenho um ponto. Vamos ver se muda. Agora limite 7. Agora eu tenho até o 7 pra abrir essa porta aqui. Lobotomia. Aí, você fala do Rick Toth. Bom, pessoal. E pro vídeo não ficar gigantesco. Coisas que vocês já sabem. Vai ter vários portos aí pra ficar bem dinâmico. E a gente ir direto ao ponto. Tá beleza? Eu ainda não vou abrir a igreja. Por quê? Eu só tenho 3 mil pontos. Tem que pagar essa porta aqui. E da igreja, se eu não me engano, é 2.250. Então, eu não tenho. Vou dar uma seguradinha por aqui. Quando eu tiver uns 5 mil pontos, eu abro. Ou até mais. Porque é bom abrir. E ter ponto com o P.K. Punch. Então, melhor ficar aqui que tá bem de boa. Mata aqui o Chaves. Mata a Chiquinha também. Cara, já reparou que tem zumbi aparecendo com a Chiquinha e com o Chaves? Aqui. Esse aqui é o Chaves. Tá bem Chaves. A Chiquinha ali, ó. Bom, pessoal. Entrou esse round chato. Vou abrir logo a igreja. E assim a gente avança um passo, né? E uma novidade. Quando você aperta o Select agora, também tem um tempo de partida. Já tem 7 minutos. Vamos abrir a igreja. Investiga a igreja. Objetivo. Novo objetivo. Vamos ver o que ele pede. Cadê o objetivo? Investiga o dispositivo misterioso. Nossa, o que será isso? Porra, pensei que vai morrer, né? Você são da segurança do Projeto de Anos, né? A tal equipe de apoio rápido? De Anos não tem nada, mas eu sabia que vocês viriam. Sou o Dr. Eric Lisbonos. Eu supervisionava a pesquisa dimensional do Projeto de Anos. E essa é uma pequena edição da qual, infelizmente, eu não saio como você. De um modo, minha ressonância dimensional foi reiniciada ao tentar fechar a brecha e fiquei preso, não é, meu amigo? Mas agora, agora que você tá aqui, esse pisadinho não pode acabar. Tenho três dispositivos com meus colegas. Os portais transdimensionais limitados. Regue o que sobrou deles. Bom, então foi isso. Rolou essa meio que cutscene, né? E o teu novo objetivo? Investiga os barulhos do hotel. A gente tá fazendo isso aqui como se fosse uma missão de um jogo de história, sabe? Vai ficar bem parecido, assim, nesse formato. Então vamos lá investigar os barulhos do hotel. O que será que tem lá, hein? Agora o limite de round já mudou, tá ali, máximo 11. Eu tenho até um round 11 pra fazer alguma coisa. Não sei o que é. Bom, muito bem. Vamos investigar o hotel. Ó, tá o hotel, mas aqui tá motel. Aqui é uma parada diferente. Pra quem é BR tá ligado, né? Aqui um negócio é outro. Ai, meu Deus. Que isso? Não! Baralho! Não, é zumbi! Mais zumbis! Ai! Será que atirar na cabeça e eles morrem? Só pode. Bom. Parece ser um tipo de projeto. Pode ser uma boa ideia dar uma olhada. Fiquei travado aqui. Ficou de bora. Ativei logo meu manto, cara. Senão o negócio ia dar ruim aqui. É porque é guiado que... Tá muito fácil, assim, o modo guiado. Mas também se der bobeira, você cai. Agora um novo objetivo. Espere o jardineiro aparecer no cemitério. Caramba! Por que eu faria isso? E vocês viram lá a cutscene? Ele fala pra gente coletar os itens, né? E tá com os amigos dele. Eu acho muito engraçada essa parte porque... Tem um chapéu do lado dele. E... Ele não fala, ó. Ó, pega isso aqui, ó. Tá do meu lado, né? O motivo de eu ter ligado o minimapa é isso aí, ó. Olha só como tá diferente. Tá esse ponto amarelo gigante ali. Tá essa bola gigante. Um bolão. Falei isso na live, na humildade. O pessoal ficou rindo. É indicando aonde eu devo procurar o jardineiro. Mas isso ali não spot 100% correto. Por quê? Ele pode nascer de fora, correr aqui pra dentro. Ele pode nascer lá embaixo e correr aqui pra cá. Você quer ele? Não. Eu pensei que o modo guiado ia acelerar rapidamente. Tipo assim, chegou esse... Esse objetivo. O jardineiro já ia aparecer. Mas não. Ele... Ele pode demorar um pouco. Como no jogo normal. Outra confirmação que não tem easter egg. Não tem mini easter egg. É que um pezinho, um sapatinho fica ali, né? E não tá. Também tem o easter egg do Deadshot. Fica as latinhas lá. Você não consegue ver. Não tá. Tá vendo? Não vê o jardineiro. Então... Ah, antes de eu passar o round, vou comprar um jugzinho. Bom, comprei o jungle e vou dar logo um papizinho nessa arma. E nada do jardineiro. Ó, o G8. Tô travado agora porque não vem jardineiro. Eu acho meio que um erro também nisso aqui, né? Olha ele. Olha ele aqui. Aí, ó. Atualização do objetivo. Pega as chaves do casebre e do caseiro. Que frase engraçada. Pegue o freio de mão no casebre e do caseiro. Vamos lá. E tá marcado no mapa. Tá vendo? Tá marcado por lá, ó. Tem uma horda. Bom, vamos ver o casebre do caseiro. Beleza, Riffle. Vamos ver o que você tá guardando trancado aqui. Boa. Esse deve ser o freio de mão para tal arma Thrustledine. Abra o painel utilitário na pista de boliche. Esse passo aqui eu achei errado. Eu acho que seria melhor... Tipo, a válvula tá ali na rua. Já passei por ela várias vezes. Podia falar, pega a válvula. É agora chegar aqui, entendeu? É o contrário. Primeiro você vem aqui. Bom achado. Os funcionários deviam usar uma válvula para controlar a pressão da água. Entendeu? Agora, ó. Pegue a válvula de água fora da floricultura da Lili. Ou da Lili. Da Lili, né? Então, eu já passei por lá várias vezes. Era mais fácil o jogo mandar eu ir lá, né? Pegar a válvula. Já chegar ali pra fazer o passo. Vamos pegar a válvula. Ah, jura? Tem mais parte desse easter egg com essas falas aí. Que eu tenho que concordar com os caras lá do Flash. Da série do Flash. Que o cara fala, nossa, que diálogo merda. Né? Bom, cheguei. Vamos ativar aqui. A gente sabe o que vai acontecer já, né? Isso vai chamar a atenção deles. Não deixem eles chegarem perto. A gente tem que aumentar a pressão por trás desse registro. Para quem jogou normal, sabe que o jogo está mais fácil desse modo. Mas também não é tão fácil assim. Porque eu acho que um cara normal que saiu do zero vai sofrer nessa parte um pouco. O que vocês acham? Só nessa parte mesmo. Na boss fight também. Vamos chegar lá. Calma. Vamos chegar lá. Bom, acumulei todo mundo. Vou dar uma limpeza aqui. Dar uma faxina. Deu uma faxina. Enquanto eu ficar aqui, a válvula... A pressão quase não baixa. Mas se eu sair dessa sala... A pressão baixa muito. Fiz uma limpeza. Acabou todo mundo. Virou o round. Está tranquilo. Está favorável. Apareceu o bicho mais chato desse jogo. Um, dois. Bom, vou tocar uma granada aqui. Joguei uma distração. Talvez dê tempo já de terminar. Vai dar tempo. Boa. Mais um item para arriscar da lista de golpes. É melhor valer a pena. Invada a casa de rádio com o canhão mutilador. Mas o que é um canhão mutilador? Não sei. Aqui também, eu acho que não ficaria tão claro para uma pessoa que veio do zero. O que é um canhão mutilador? Eu sei que eu posso até construir um. Mas uma pessoa que não tem level, não joga, não consegue. Você pode vir aqui e fabricar um. No meu caso, não vou fazer. Porque eu já estou travado ali no round 11. Está vendo? Limite, round 11. E no 11, é o round que vai nascer o mutilador, o mangler. Então, eu vou segurar. Ou eu vou matar ele para pegar o canhão dele. Ou então, eu vou fazer ele atirar naquela porta lá para mim. Bom, já é a terceira vez que eu estou no round 11. E só agora nasceu o tão falado mangler. Eu falo mangler porque em inglês é assim. Entendeu? Mas é mutilador. Bom, eu posso ficar por aqui esperando ele jogar, dar aquele tiro em mim. E fazer aquele tiro acertar a porta da loja. O que vai ser difícil assim, com tanto zumbi. Porque o zumbi está na frente, então o tiro não vai pegar. Cadê a mãozinha? Ó, atirei na mão dele. Caiu o canhão. Caiu o mutilador. Peguei o canhão. Vou finalizar ele. Bora utilizar aqui. Bom, agora é só montar a turbina. Monte a Transtodine modelo 23 no quarto do hotel. Deixa eu dar só a limpeza nos zumbis e vamos lá montar. Bom, pessoal, sobrou só um crawlezinho. Vamos agora ver esse hotel. A Transtodine modelo 23, hein? É certo que o Janus não homologou isso. Mas o que importa agora, né? Vamos ver o que essa coisa pode fazer. Use a Transtodine M23 para recuperar três peças do PTL. Aí já está marcada agora no mapa para mim as três peças, está vendo? Vamos lá. E as três peças está com três cientistas. Se vocês ouviram, se vocês prestaram atenção na história, né? Como sua nova soberana, eu exijo o Mimos. Mas nada de cartão presente. Um personagem que não deram muito valor, né? O Dr. Molini está morto aqui. E eu acho que ele estava escondendo a peça. Será que ele estava escondendo ou eu estava tentando pegar a peça? A peça está ali. Você vê que está selecionada agora. Bom, pessoal. Tem gente que ainda não entende como essa pausa de 15 minutos é muito ruim. Né? Está vendo? Já acabou meu tempo. Se eu precisar pausar agora, não vai dar. Olha só. A partida será salva e encerrada após o tempo de pausa. Então eu ia salvar e sair. Mas se eu salvo e saio e volto para cá sem passar round, não é mais possível salvar. Entendeu? E aí encerrar a partida. E salvar e sair ia ser ruim por quê? Eu tenho outra partida boa salva. Eu não queria que apagasse ela. Entendeu? Aí se apagar... Imagina só. Tem um round 100 lá que está pausado. Aí por conta disso, perdi meu round 100. Entendeu? Bom, vamos recuperar as peças do PTL. Já foi uma. Agora a segunda. Será que eu pego por aqui? Cadê? Aí, peguei. Agora a porta da igreja. Agora a porta da igreja. Essas são todas as partes. É hora de eu dar o dispositivo. 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 Criar um dispositivo de PTL. Eu vi ele quando isso começou e depois a comunicação morreu. Criar. Se eu aprendi alguma coisa, não é porque você está desaparecido que você automaticamente está morto. Não me diga. Com quem você está falando? É só uma pergunta retórica. Só isso. Bom, acabou a falação. E agora o objetivo é criar um dispositivo de PTL no telhado do banco. Vamos criar aqui. Qual a situação, Carlos? Como essa coisa funciona? Eu deduzo que você não conhece a teoria das rovas. Então a resposta é um simples. Confie em mim. Confia. É um confia. Mas, sério. O PTL foca alvos de alto valor para que a gente suque a energia deles. Meus colegas conseguiram encher um flasco de éter antes deles darem azar. Vocês têm que encher mais dois. Tenham um deles na máquina de portal dimensional simultâneo. Vão, peguem ele. Então, a gente sempre fazia esse passo diferente. Não que esteja errado. Mas, a gente sempre coloca o PTL primeiro lá. E depois que vai ver o frasco. Aqui o passo principal é pegar o frasco. Aqui. Peguei o cilindro. Coloca o cilindro de éter perto de um emissor de armadilha da FG. Eu nem sabia que esse era o nome dela. Não pode ser pior de quando eu tentei. É, vou pegar a Mustang e fazer um papo e um. Bom, já estou pronto. Vou botar aqui o PTL. Não tinha muita coisa. O PTL é um hospital aqui. Não tem muita coisa. É, eu vou acabar com você. Ótimo lugar. Um portal vai ficar totalmente aberto em um minuto. Não deixe eles perto do dispositivo O portal é deletado Quando está se tornando Bem tranquilo de Mustang Vai ser um uau uau Já foi uau uau Opa Tomei uns tapas ali que eu nem percebi Melhor arma do jogo Melhor arma da franquia COD Não, aí estou brincando Vai nascer um Gramourão daqui Deixa eu sair Nasceu um Mungle Caramba, nasceu logo dois Nasceu o Grandão E um Normal Deixa eu passar logo esse aqui Ah, deixa eu usar um canhão de Mungle Contra ele também Vem parceiro, toma aqui seu próprio veneno Caramba, disputa de poder Cara, nem sentiu É o meu domínio Caramba, e nem sentiu já chegando Ficou puto Cara, e é muito mais fraco nesse modo mesmo Vou ter que comprar munição Olha, ele está fraco Ele ficou roxo Matar na margilha agora Elimina o AV Enfraquecido Caramba Porra Tentar ler, quase morri Está vendo Elimina o AV Enfraquecido com a armadilha Darf Concilindo do Eter Acho que eu atrapalhei o passo Dessa correria Aê Vem parceiro Tamo junto Leve o cilindro de Eter Carregado De volta para o PDS Peguei o cilindro Limite de rodadas alcançado Limite de round 14 Estou preso no round 14 agora Vamos ver o que ele vai pedir para a gente agora Inserir o cilindro Eu mal posso esperar para ver os resultados dos seus espaços Hora de achar e encher o último Mas como para pegar ele Vocês vão precisar de um contador de Stralos Eu dei esse nome em homenagem à autoridade máxima em energia do Eter Negro Esquise sobre ele um dia Muito bom Equipe um contador de Stralos no seu espaço tático Então vamos lá pegar o Contador de Stralos Peguei Ajuste os projetores de partícula inversamente às leituras de Stralos Não trava limpa isso aqui Bora fazer a faxina na casa para a gente fazer esse passo Bem que está fácil Dá para a gente fazer no meio do round Mas Como eu quero ficar lendo os objetivos Aí é melhor matar Bom Já estou aqui Vou puxar o contador Está vermelho Então sei que eu preciso botar verde Esse é um dos projetores que a gente procurava O que ele projeta exatamente? Partículas elementais de luz Elas neutralizam a energia sombria em volta do frasco Mas precisam de um ajuste fino As frequências são temperamentais Será que isso resolveu? Não dá para saber até ajustar todas as três Blanchard Então bora ver aqui Essa aqui está verde Preciso deixar vermelho Foi Aqui poderia Estar as três marcadas no mapa ainda Aqui poderia Tipo Onde eu já mexi Poderia sumir Ou está certo isso Porque vai que o cara errou É Aqui está vermelho Deixar verde E foi Tá O frasco do custo de gasolina deve estar acessível agora Muito bom Hora de encher ele então Pegue o cilindro de éter Coloque o cilindro de éter Perto de um emissor De armadilha DAF Como é que fala isso? É DAFG? Ou DAAFG? Vou deixar um aqui mesmo Atualização de objetivo Coloque o PTL em uma praça de éter Que é uma praça de éter? Que eu não sei Era mais fácil falar que é uma nuvem Tem uma nuvem ali em cima Bom Peguei o PTL Agora está marcado para ir lá Vamos colocar aqui Nessa praça de éter Mais um Ué Ué Acabou a munição do homem Bora ver quem vai aparecer agora Tem logo um tirambaço ali Varrir geral Comprar uma muniçãozinha aqui E eu já vi que está diferente Você vê que A boca do bicho está diferente Que é para atirar na boca mesmo Abre a boca para você Está vendo? Está amarelado agora Cara E ele está muito mais fraco Vamos ver o que tem de bom aqui Outra disputa de poderes Cara Esse cão de manga aqui é muito fraco Ninguém sente dor com ele Opa Está bem fraco Matar na magia de novo Já está lá Foi Pelo que me disseram Quem disse? Antes Quando isso acabar Você vai ter que responder Umas perguntas Isso é uma ordem Ok? Bom Antes Você mostra as ordens Eu tenho as duas Isso Ele fala que ele tem as ordens dele Quem deu as ordens Isso aí a gente tem que descobrir Bunches Você tem suas ordens Eu tenho as minhas Botei Objetivo concluído Atualização de objetivo Ative o PDS Para concluir o experimento Bom Se eu ativar agora Vai ser boss fight Mas Eu acho que eu estou fraco Então acho que se uma pessoa inexperiente Chegar até esse ponto E for Fazer boss fight Vai cair Por sorte Eu já tenho a minha Mustang E a Jet Gun Mas eu vou dar uma segurada aqui Vou fazer um pap 2 Pelo menos na Mustang Daqui a pouco Eu vou para boss fight Tá certo Pessoal Outra novidade Desse modo É que a A Vundefix Já está ativa aqui Entendeu Não vem para o round 25 não Bom pessoal Estou mais do que upado Para essa boss fight Então vamos iniciar agora Bom Tá bem tranquilo No modo normal Isso aqui já é uma correria No começo Tá muito tranquilo Muito tranquilo pessoal Em relação ao normal Só vim É só vim aqui de Mustang Que vai ser GG Bora passivo Bem tranquilo Bem tranquilo de fazer A vida parece que está reduzida Também Dos bichos Tá funcionando O portal dimensional Simultane Tá tomando Ainda mais de Cara Estou ok Com os punks ainda Tá muito tranquilo Tá muito tranquilo Acabou a munição Vou pegar uma muniçãozinha aqui Foi bonitão Foi bonitão Mustang Eu não tenho certeza Mas eu acho que não nasce Abominação aqui Vamos comprovar Já é a segunda vez Que eu estou fazendo Olha Eu não precisei pegar Esse drop Então está ali Quando eu precisar Eu pego Agora o Maxemo Não estou precisando Quando eu precisar Eu pego Sobreviva Será que não nasce Abominação? Eu acho que não nasce Já facilita bastante Mas se nascer Com aquela vida Que ela estava lá Reduzida É muito fácil Opa, acho que nasceu Nasceu sim Vou ativar Vou ativar Meu manto do Eter Aqui Está com a vida Bem reduzida Morre 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 Morreu Já foi Já foi Acabou Sem interrupções A partir de agora Obrigado amigos Por se oferecerem Para ficar no meu lugar Ou Como vocês dizem Obrigado por serem oferecidos Agora Se me dão licença Eu tenho umas contas A acertar Até mais Eter negro É pessoal Foi isso Esse foster egg guiado Está bem fácil É bem tranquilo de fazer Mas é um cara Que chegou do zero O cara não consegue Tem que se armar Um pouco antes Para fazer a boss fight Mas nada tão grave É bem tranquilo de fazer Demorei uma hora e seis Que eu pausei Não sei se contou Tem meu tempo de pausa Mas em uma horinha Você consegue fazer isso aqui Fácil Beleza Então se você chegou Até aqui Não esquece De deixar um like Nesse vídeo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Aquele abraço Até mais